Olá pessoal das redes sociais, eu estou aqui em Porto Alegre na edição do curso automotivo de compra e venda de veículos, avaliação e vistoria. Agora a gente está aqui no momento de Coffee Break, que é aquele momento onde os participantes já se interagem, inclusive para a gente poder gerar mais negócios. E o que é o convite que eu faço para você? Se você trabalha com compra e venda de veículos ou no segmento, seja em uma oficina mecânica, seja como despachante, seja como corretor de seguro, seja como avaliador, vistoriador, dentro de uma concessionária, de uma loja, você precisa aprimorar os seus conhecimentos, principalmente na questão de avaliação de carro, evitando as fraudes comuns que estão acontecendo hoje, infelizmente, seja de golpes, seja de adulterações ou clonagem. E como você descobre isso? Aprendendo técnicas modernas que você pode sair daqui e colocar em prática no seu dia a dia. Esse é o objetivo do curso. Não entre nesse problema, não caia nesses golpes. Além disso, você vai conhecer também práticas do mercado de compra e venda, soluções para o seu negócio. Ou seja, o curso é extremamente abrangente. Então veja aqui, estou fazendo uma filmagem, você vê aqui. Estamos aqui em Porto Alegre, turma lotada. No sábado a gente faz a aula teórica e amanhã, no domingo, a gente vai lá para a prática e coloca nos veículos todo o conhecimento adquirido aqui. Então, se você quer se destacar no mercado, aprender a fazer uma avaliação de um carro de qualidade, descobrir itens ou informações que até você sequer sabia que existiam no veículo, e todas as informações que você possa colocar em prática de maneira imediata, vem participar do curso.